Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais